E aí pessoal, como é que vocês estão? Aqui é a Ana Mota, canal Só Kandhi, estamos aqui para mais um vídeo. Bom, vamos continuar no Buxu Ichi e hoje nós vamos falar do quarto Kandhi, qual ele está. Ok? Só que antes, vamos lá como sempre para a intro. Então, vamos começar pelas leituras. Primeiro, leitura KUM. Vamos ter duas, vamos ter K e vamos ter G. Aqui, para a leitura ON, aí tem um monte. Tem SHITA, tem SHIMO, tem MUTO, tá? E todas as outras aqui, elas têm Okurigana. Então, vamos lá. SA, GERU, tem SA, GARU, tem KUDARU, tem KUDASU, tem KURUSU, Tem URIRU. Eu vou marcar aqui para vocês, de outra cor, o que é o KURIGANA. Então, vamos lá. Voltando. Leitura KUM, nós vamos ter duas. KA, OGE. Até aí, está simples. Com a leitura ON, nós vamos ter SHITA, SHIMO, MOTO, SA, GERU. Quem tem dúvidas do que é o kurigana, tem o link na descrição do vídeo falando especificamente sobre o kurigana. Agora vamos para a nanori, que são as leituras de nome. Vai ser ka, shi, ji, shita, shimo e moto. Qual que é o significado desse quindio? Você olha a aula, é o que vem para baixo. O significado dele é embaixo, é abaixar, é inferior, é descer, é sair de alguma coisa, tá bom? Como exemplo aqui de jokubo, o primeiro que eu vou dar é esse aqui, que eu acho uma coisa muito bacana, que eu tenho muita vontade de experimentar para ver como é que é. É esse aqui, o guetá. É essa imagem que vocês estão vendo aí, tá? É um sapato tradicional que eles usam muito com kimono. Vou escrever aqui rapidinho o kimono. E eles usam também com yukata, né? Porque o yukata, na verdade, ele é um tipo de kimono, né? Só que ele é um tipo de kimono de verão, né? Ele é feito de algodão, ele é mais levinho e tal. Também nunca vesti nem o kimono nem o yukata, mas a vontade é grande, viu? São muito lindos. O kimono e o yukata, ok? Esse aí da imagem, ele está para venda, tá? O link está na descrição. E o yukata, ele é um sapato tradicional, que ele é muito usado em dia de chuva, né? Por esse salto que ele tem. É muito interessante. Um próximo exemplo aqui de jukugô. Ge-hin. O arco senta assim, ó. Ge-hin. Ge-hin quer dizer que é algo vulgar. Algo de qualidade inferior, ok? Agora eu vou passar para vocês um exemplo de jukugô também, que eu acho interessante. É esse aqui, ó. É o shita-gokoro. Shita-gokoro. Shita-gokoro é quando você tem, segundo as intenções, quando a pessoa tem um motivo escondido pelas coisas que ela faz. Normalmente tem um sentido pejorativo, tá? Normalmente. Algo de exemplo de sanji e jukugô. É esse aqui. Que é do-ge-za. Do-ge-za. Não sei se pode ouvir na imagem. Ele é um tipo de... Quando você se ajoelha, você se prostra. Mas é para pedir perdão por alguma coisa, assim, muito grave. Normalmente causou um inconveniente muito grande. Às vezes até a morte de alguém. Às vezes a gente vê político fazendo isso, tá? Então, do-ge-za é o grau máximo de prostração que você faz. Até porque você está no chão, né? Você tem o o-ge-gui, que é aquela curvatura que eles fazem, né? Que tem três graus diferenciados, dependendo da situação. E o do-ge-za é aquele que a pessoa fica no chão mesmo. Para pedir perdão por alguma coisa. Ok? Agora, um outro sanji e jukugô. Que tem esse aqui, ó. Esse aqui é sode no chitá. Sode, literalmente, é a manga da roupa, né? Tanto que o kimono tem vários tipos, né? Tem folha de sode, tem umas mangas mais compridas, outras mangas mais curtas. E o que fica aqui, quer dizer, debaixo da manga. O que está debaixo da manga é o quê? É uma propina, tá? É a expressão que eles usam para a palavra propina. É aquilo que está ali, escondido debaixo da manga. Agora, vamos para o yujujukugô. Esse aqui. Tem... Jô, tem... Gui. Tem jô, tem ninguém? Para quem conhece, é esse anime aí, na imagem, tá? E essa expressão quer dizer o mundo todo. Do céu à terra. Porque, literalmente, seria tipo, acima do céu e abaixo do céu, né? O que é acima do céu e abaixo do céu é tudo, né? É céu e terra. Então, é o mundo todo. E, por último aqui... Um... Um outro yujujukugô. Esse aqui. Kyu. Tem. Tem. Chô. Ka. Kyu. Tem. Chô. Ka. Tem. Chô. Ka. Kyu. Chô. Ka. Kyu. Tem. Chô. Ka. O que isso quer dizer? Uma coisa que acontece de repente, precipitadamente. Essa é uma mudança repentina. Esse kyu. Esse kanji aqui. É o kanji que a gente usa pra ambulância. Kyu. Kyu. Ele quer dizer issoide. Tipo, se apresse. Tá? Então, isso aqui é quando acontece uma mudança repentina. Kyu. 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 Legenda Adriana Zanotto